O pavão do Congo é uma das três espécies existentes de pavões. É a única espécie encontrada no continente africano, diferente de seus parentes, o pavão indiano e o pavão verde, que são encontrados em países da Ásia. É endêmico do Congo, ou seja, que só existe lá. O macho pode medir de 60 a 70 centímetros de comprimento. Embora a sua plumagem não seja tão chamativa quanto a dos seus primos asiáticos, o pavão do Congo é uma ave espetacular. O macho possui a coloração em tons azul com verde metálico e violeta, tendo parte do pescoço pelado e vermelho. Os pés cinzas têm um tipo de coroa na cabeça que é branca e se aparenta a cabelos.